Oi, meu nome é Mauro Martins, eu sou ilustrador e hoje eu vou fazer um Draw Yourself com a Domestika. Bom, na cidade que eu moro, em Brasília, tem um parque, um parque infantil, bem no parque da cidade, que é o parque principal, e tem um foguete lá, que é um foguete bem grande. Esse foguete me marcou, mas não só porque eu vi ele era grande, mas é porque eu realmente entrei nele e subi ele inteiro. E eu lembro que isso foi um sentimento de conquista, assim, conseguir chegar na parte mais alta do parque, e eu era só uma criança pequena, então acho que esse foguete pode ser uma boa representação. Vou desenhar umas nuvens aqui também, porque como na minha cabeça era um lugar muito alto, colocar na altura das nuvens. Bom, eu estava, a vida inteira eu estou desenhando, desde pequeno, eu não consigo lembrar o momento que eu tenha decidido, assim, vou virar desenhista. Quando eu era criança, minha mãe ia para uma academia fazer exercício, e eu estava sempre desenhando lá na recepção. E eu tinha uns amigos também na rua que eu morava, que a gente passava tardes inteiras desenhando. Na escola também eu estava sempre desenhando. Eu era sempre aquele que estava encarregado de fazer a camiseta da turma, na gincana. Enfim, eu estou desenhando o tempo todo, então é muito difícil dizer, assim, por que eu decidi virar desenhista, né? Eu acho que eu sou desenhista, e desde pequeno eu me percebi desenhista. Acho que é mais por aí. Autorretrato. Eu nunca fiz um autorretrato, eu acho. É difícil, né? Porque você precisa, em poucas coisas, resumir quem você é, só no rosto. Eu sou uma pessoa bem organizada, eu sou muito dedicado. Tem um monte de defeitos também, que a gente precisa procurar saber. Mas como é que representar isso com uma expressão é difícil, né? Como é que eu me desenharia? Com certeza uma coisa que eu desenharia é um cara bem narigudo, porque eu tenho um nariz grande e fica fácil de entender que sou eu no desenho, quando eu coloco um nariz grandão. E, bom, Brasília, ela é uma cidade que foi totalmente planejada antes de ser construída. Isso é uma coisa que marca muito. Então, ela é uma cidade muito organizada, e eu fico até pensando, é por isso que eu sou uma pessoa organizada também, acho que tem alguma influência, com certeza. Porque é uma cidade onde é fácil encontrar as coisas. E o nome do projeto é Plano Piloto, porque, no final das contas, esse cruzamento das duas ruas fica parecendo um avião. Inclusive, até o nome dos bairros mesmo é Asa Norte, Asa Sul. Então, é isso. Para representar a minha cidade, eu desenharia o Plano Piloto. Vou colocar vários cruzamentinhos aqui pequenos, só para representar isso também. Ou estrelinhas, porque é um avião voando. Legal. Eu nunca pensei sobre isso. Difícil dizer, né? Tem que ter café, com certeza, porque eu adoro café. Não só o café, mas o ambiente, né? Um café para eu sentar e ficar lendo um livro, ou fazendo algum desenho no meu sketchbook. Então, café é a primeira coisa, com certeza. As outras quatro, é difícil dizer, eu teria que ficar pensando muito, e com certeza eu trocaria muitas vezes os elementos da lista. Mas acho que amigos. Tem que ter amigos. Uma cidade sem amigos é uma cidade fria. Embora a minha cidade não tenha praia, eu adoraria que tivesse praia, né? Onde eu morasse, então acho que praia também. O que mais? Acho que árvores também. Desde criança, sempre gostei muito de árvore. Lugares arborizados me deixam mais feliz. Então, uma cidade boa tem que ter muita árvore. Acho que um cinema também, né? Uma cidade sem cinema é muito esquisito. É, com certeza eu ficaria pensando muito tempo nessa lista, mas essas coisas que eu já falei são coisas muito boas. Café, amigos, praia e árvores. Acho que é uma cidade bem legal. Eu tento não ficar fazendo muito plano sobre como eu vou ser na frente, o que eu vou fazer, quais são meus planos, porque muitas vezes eu tracei metas e objetivos e acabei fazendo tudo diferente, porque a vida é muito imprevisível, né? Você não tem como definir como é que você vai fazer cada coisa. As coisas deram certo pra mim, mas deram certo de um jeito diferente do que eu tava planejando. Então, acho que é melhor não ficar pensando muito lá na frente, só fazer o melhor que você puder no momento. E é isso. Mas se tudo der certo, eu vou ser um velho que desenha. Vou ser um velho que desenha tanto quanto eu desenho hoje em dia. Só isso já estaria muito bom pra mim. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. Por favor, assinem o canal. E se vocês quiserem aprender mais sobre o meu processo de ilustração, façam meu curso na Doméstica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí